Fala aí rapaziada, tudo tranquilo aqui pra mais um vídeo de FIFA É, meus queridos, cheguei até cuspir pra cima aqui De tão empolgado que eu falei FIFA É o seguinte, meus consagrados, mano, tô mordendo bem isso aqui, rapaziada É o seguinte, já falei o seguinte três vezes, não falei o que é o vídeo, né Hoje o vídeo se trata de jogando FIFA 21 Aqui eu estou com o meu PS5 ligado, né A galera que me conhece aí dos canais tá ligado que eu sempre joguei Sempre jogo no PC, tanto o PS, o FIFA do ano passado eu joguei no PC Mas enfim, dessa vez é diferente, né rapaziada Teve a nova geração aí lançada recentemente Recentemente não, ano passado, que foi o PS5, Xbox Series S, Series X Enfim, e aí, cês tá ligado que a gente tem a parceria lá com a Izag Games Mano, você que não conhece a Izag Games, mano, na moral, rapaziada É parceira aqui do canal E eles tão vendendo já, já tão fazendo a pré-venda do FIFA 22 Esse meu jogo aqui, esse FIFA 21, o meu PS 2021 Todos os meus jogos foram pegos, foram comprados lá na Izag Games Eles são parceiro do canal Mano, e eles fazem desconto pra quem é parceiro do canal Porque, como que você faz lá? Lá tem a pré-venda já do FIFA 22 Já tá vendendo o FIFA 22 Mídia digital, né Você coloca no seu videogame na hora, eles enviam na hora do pagamento Pagou, mano, recebe na sua casa Só que presta atenção como é que você vai fazer pra pegar o jogo mais barato Presta atenção, vou dar um macete pra vocês Você vai entrar no site, vai lá selecionar, vai colocar o jogo no carrinho E na hora de colocar o cupom de desconto Vai ter a partezinha lá embaixo Como eu tô mostrando na tela A partezinha escrita cupom de desconto Lá você digita meu nome Digita NANDOLEC na parte do cupom Você vai tá ganhando desconto E você vai tá, né, ajudando eu também Não vou ser mentiroso pra vocês Você vai tá me ajudando e vai tá ganhando desconto Então eu te ajudo, você me ajuda E todo mundo fica feliz E a Isaac Games é totalmente confiável Faz 3 anos que eu tenho parceria com eles, mano Todos os anos Todos os anos é eles que me enviam o FIFA, o PES Pra me jogar no dia do lançamento Pode confiar Pagamento pro boleto, cartão Caramba que você quiser fazer aí, mano Fechou? O jeito que você quiser pagar tem lá Tem Pix E o preço do FIFA 22 é metade do preço de qualquer outra loja Pode olhar lá Fechou? Isaac Games, nossa parceira Pode confiar, só não esquece Coloca o cupom NANDOLEC lá Pra você ganhar aquele desconto E ajudar o Nandão também Dito isso, eles me enviaram o FIFA 21 Faz um tempão E eu ainda não joguei Eu ainda não abri Vai ser a minha primeira vez Jogando o FIFA 21 No PS5 Por quê? Eu recebi o FIFA 21 na época também Que lançou pro PS4 Só que é o seguinte, rapaziada Eu joguei uma partida Foi a primeira partida que eu fiz Eu tentei até começar o modo carreira Na época com o Borussia Mas eu não gravando Não, foi offline Eu tentei fazer E tal, eu joguei Na época Não, na época eu peguei pro É, foi pro Não, não foi pro PS4 Foi pro Xbox Mas eu tinha pegado pra geração passada E aí eu comecei a jogar Comecei a curtir Eu achei o FIFA 21 melhor que o FIFA 20 Mas aí depois vem as atualizações da EA E o jogo parece que vai ficando cada vez mais rápido Cada vez pior de se jogar, mano Ué, isso aqui é FIFA mesmo? Vou ver umas bolas ali Uns capacetes Falei, ué Que bagulho é esse? Bom, rapaziada Vai ser minha primeira vez jogando o FIFA 21 Eu não sei se tem o meu save do PS4 Provavelmente vai ter, né Porque é a mesma conta que eu usava no PS4 Então talvez eu não precise configurar nada É, já vai direto pra uma partida Eu lembro disso E é a primeira vez que eu estou jogando o FIFA no PS5 Tá? Estou jogando no PS5 Então vai ser minha primeira vez E vamos analisar, rapaziada Se... Ó, eu joguei ele semana passada Eu joguei ele no Xbox Series S Pela primeira vez também Só não gravei E eu quero comparar aqui a versão de PS5 Com a versão de PS4 Com a versão de Xbox Series S E com a versão de PC Que eu também já joguei Eu joguei todas as versões do FIFA Mas foram sempre uma partidinha Duas no máximo Agora só estava faltando o do PS5 E agora eu estou gravando com vocês Vamos jogar esse primeiro jogo PSG e Liverpool, né Tá rolando aí pra vocês Ó a mané Ó a mané pra... Mano, o gráfico do FIFA, rapaziada No PS5 Pelo que eu estou olhando agora Não está nada diferente Vamos lembrar também que esse jogo aqui Não é um jogo de nova geração, né É um jogo do PS4 Portado pro PS5 Tipo assim, você pode jogar... Ah não Se eu não me engano A EA lançou uma atualizaçãozinha ou outra Pro FIFA do PS5 Mas é um jogo de geração passada, né Não é um jogo feito pro PS5 Enfim Tá aí o Neymar O de magia Rapaz Ó o Tartaruga Ninja aí Bom Então vamos analisar Cara Eu joguei recentemente Eu falei pra vocês, né A versão do Xbox Series S Que é aquele console mais barato Que tem na nova geração Custa R$2.500 Eu acho Ou algo assim E o PS5 custa R$4.600 Então tipo assim São R$2.000 de diferença E sinceramente Pelo que eu joguei do Series S Pro que eu estou jogando aqui agora Meu Series S Está aqui do lado Não mudou nada Por enquanto não mudou nada Vamos ver a versão final A versão final A versão 2022 do FIFA Pra gente ver como é que vai estar Mas pelo que eu estou olhando aqui, mano Até agora eu não senti diferença nenhuma Do Xbox Series S Pro PS5 E nem do PS4 Pra ser sincero, mano Até agora eu não vi muita diferença Cadê aquela? Não tinha uma entrada de ônibus No Xbox Series S Eu vi uma entrada de ônibus Jogadores chegando de ônibus Antes da partida e tal Enfim, mano Vamos ver Minha primeira partidinha no FIFA 21 No PS5 Eu vou controlar quem? O PSX ou o Liverpool É isso que eu quero saber Eu não gosto do Liverpool, não Eu gosto do PSG Ah, eu vou com o PSG Bom O gráfico está aí Vocês analisem Da forma que vocês acharem melhor Mano Eu sou Nossa, já fiz cagada Tá Está aí o Neymar Vamos ver Olha, eu não gosto aqui no FIFA O cara corta movimento, mano Ó FIFA é muito mais rápido que o PES Eu sou jogador de PES Então não tem como Eu vou fazer comparações Você que só joga FIFA E não me conhece Cara Eu sou jogador de PES Há anos, tá ligado? Eu joguei FIFA Eu fui Fifeiro Do FIFA 11 Até o FIFA 15 Eu fui Fifeiro Depois eu passei Voltei para o PES Tá ligado? Eu não sei como é que corre, mano Eu não sei como é que corre na parada Enfim Eu sou PES Eu sou PES Pézeiro, né Eu sou Pézeiro Eu sou jogador de PES Então, mano Eu vou ter que aprender a jogar FIFA Porque o EFootball 2022 Que é o PES 2022 Parece que não vai ter Master League Se tiver vai ser versão paga A gente não sabe quando sai Nem como que sai Então E o modo carreira do FIFA 22 Parece que está muito legal Cara, tem uns movimentos legais demais no FIFA O jogador é muito mais livre que no PES Posição legal? Deixa eu ver se eu consigo dar cavadinha Mas peraí O controle está errado, mano Olha o Neymar Olha o Neymar E o Mosekin O Kim é ruim pra caramba O PSG contrata uns jogadores Tem umas épocas que eu não entendo Tá certo O Mosekin ainda é novo e tal Mas o PSG contrata uns jogadores De vez em quando, né, mano Que eu não entendo nada Deixa eu ver como é que está A configuração do controle aqui, rapaziada Porque eu estou meio perdido Configuração do controle Personalizar controles Ataque Ah Eu jogo na alternativa, irmão Eu sou jogador de PES Eu fui chutar no quadrado O Neymar deu uma bica pra cima, rapaz Não, tava, tava, tava Tem que chutar no quadrado Pra cruzar e no bolinha Bixi, o Mané dominou na pior velocidade Cara O que... Pera, vem cruzamento Eu acho que é questão de costume Eu, pra mim, aprender Eu consigo aprender a jogar FIFA Ó o Neymar Ó Eu consigo aprender a jogar FIFA Acho que é até mais fácil Quem é acostumado a jogar PES Aprender a jogar FIFA Do que ao contrário Eu acho É só a marcação, mano A coisa que mais me pega no FIFA É a marcação Na hora de marcar Na hora de desarmar Tomar bola Eu não consigo O jogador dá umas piruetas Meia louca, não dá? Enfim Por que que eu prefiro o PES Do que o FIFA? Eu vou explicar Tentar explicar De uma forma mais clara Mas é difícil Porque é o que eu sinto E eu não sei se eu consigo Transferir em palavras Ó que coisa bonita Mas pera aí, rapaziada É o seguinte, ó Pera Neymar Mbappé Mbappé Cortou Boa Verratti Perna direita Bom, vamos lá Eu vou tentar explicar Por que que eu prefiro o PES Na minha opinião Vou deixar bem claro Você tem o comentário Pra deixar sua opinião Sem ofender Sem xingar Que eu não tô te xingando Então pra que você vai me xingar, né? Vamos lá Eu prefiro a gameplay do PES Por que? Porque quando eu jogo o PES Quando eu dou um passe Eu dou um chute Eu ganho uma dividida Eu dou uma trombada no maluco Eu tenho o sentimento É... Eu tenho uma sensação O jogo consegue me passar uma sensação Que eu tô jogando uma partida de futebol Né? Que eu tô jogando realmente Uma partida de futebol Quando eu tô jogando FIFA Muita gente vai ficar brava Mas parece que eu tô jogando Aquele FIFA Freestyle Lembra aquele FIFA de rua? FIFA Street Não Freestyle FIFA Street O FIFA hoje virou um FIFA Street Né? Aquele que você dribla E blá 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 Eu sinto jogadores do FIFA não real Eu não sinto o movimento deles real, mano Não parece futebol mesmo Tá ligado? É... Tenta simular uma partida de futebol Mas eu sinto mais o movimento realista Do PES do que o do FIFA Ó, olha isso Olha esse cruzamento do Mané Mano, isso aqui foi estranho É que eu não sei ver replay no FIFA Eu me perco Senão eu ia mostrar pra vocês esse replay Deixa eu ver se eu consigo, mano Quer ver? Vamos lá, rapaziada Como é que tira... Desativar... Calma Como é que eu volto? É, enfim Ah cá Mano, como é que faz pra ir de novo? Tá, vamos lá Vamos de novo Ó, ó, ó Dá uma olhada Como é... Eu não sei como é que eu paro e pausa Olha o... Descruzamento do Mané, mano Foi muito escroto Enfim, eu não vou conseguir mostrar o replay Que eu não sei mexer no FIFA Mas... Eu não vejo realidade em alguns movimentos do FIFA O chute do FIFA pra mim é horroroso Eu acho o chute... Mano, não tem nada a ver com futebol O jogador não precisa... Ó, por exemplo Eu vou chutar com um cara aqui Eu vou tocar O jogador toca de qualquer jeito Ó, ó Ele não precisa ajeitar o corpo E na realidade não é assim, mano Se você for dar um tapa Ó Aqui até que foi legalzinho Se você for... Por exemplo, você tá correndo O cara toca a bola pra você na vida real Você domina com a esquerda E vai tocar pro cara com a perna direita Você tem que ter a passada Você tem que ajeitar o seu corpo Pra você tocar a bola No FIFA não tem isso Pelo menos é o que eu sinto Eu sinto que o jogador Do jeito que ele tá ali Ele... Tum Ele dá um... Um choque nela ali E ele toca a bola de qualquer jeito Tá ligado? E sai perfeito Então, tipo assim Não tem realidade Na minha opinião, tá, rapaziada? Só que eu entendo que o FIFA é muito melhor Que o PES em questão de fora de campo Pra mim O modo carreira do FIFA é muito superior A Master League O modo carreira jogador do FIFA É muito melhor Do que o rumo a estrelato Só não é melhor a questão da câmera Aquela câmera do rumo a estrelato Da costa... Das costas do jogador É muito melhor Que a câmera do... Que o jogador do FIFA Mas O modo em si é melhor O modo carreira jogador do FIFA É mais realista Tem mais coisa pra você fazer Do que o rumo a estrelato do PES Eu vou até gravar um vídeo Mostrando o rumo... O rumo... O modo carreira jogador O rumo a estrelato do FIFA, né? Pra vocês terem uma noção, mano Como é que é diferente Enfim, rapaziada Eu sinto... Eu sinto que... Sei lá, mano A gente acaba perdendo... Os jogadores do FIFA São muito mais rápido Isso não tem... Não é realidade, mano Eu gosto de um jogo mais cadenciado Um jogo mais... Por exemplo O FIFA 14 Pra mim o FIFA 14 Foi o melhor FIFA Que eu já joguei Porque ele era um jogo mais lento Cadenciado Tinha os seus problemas Como todo jogo tem Todo ano sai jogo E sai com um problema Eu também não tô dizendo aqui Que o PES é perfeito Que não é Bem longe disso Mas... Como eu expliquei Ó, essa parte foi legal Tá vendo? Esse movimento foi legal Mas tem alguns lances do FIFA Que eu acho, pô, legal Mas aí tem uns lances, mano Ó, de domínio foi legal Quer ver? Ó, aí virou bagunça Ó, ó, ó Aí os caras que sabem de bra aqui Ficam doidão Tá ligado? Poxa, o que tá acontecendo? Eu nem sei o que eu fiz aqui, mano Enfim Ué, o que eu fiz aqui? Não sei o que eu fiz, mas Tá, tá Tava controlando o jogador Só do nada Ó, tem uns negócios Que não é real, mano É isso que me pega Tá ligado? Mas eu gosto do FIFA É, eu vou aprender a jogar Porque no 2022 Eu tenho certeza absoluta Que o FIFA 22 Pelos trailers que eu já vi Vai ser melhor que o 2021 E vai ser melhor que o PES Porque o PES vai ser o eFootball Aquela porcareira Aquele mobile Né? É jogo de celular Portado pro PS5 E eu não gastei 6 mil 5 mil reais Num Num PS5 Pra jogar jogo mobile Mano, sei lá, velho A não ser que a Konami venha e surpreenda Mas Ó Na minha opinião O FIFA vai vir muito superior Ó, tá vendo? Você viu o corte de movimento ali? Os caras pulam os movimentos Pra o jogador ser mais rápido Isso não é realista, mano Nossa Ó Ó o chute do Neymar Ele não ajeitou o corpo pra chutar Isso não é real, mano Ele precisa ajeitar Ele precisa ter o Um tempinho Tá ligado? Ó o mané Vamos ver agora Disparou, ó E o jogador vai deslizando Dá uma olhada É, mano Realmente assim Opa, legal Eu não Não sei, mano Pode ser questão de costume também Eu não conheço o FIFA Não posso, né? Tô falando de uma coisa que eu pouco joguei Mas pelo que eu joguei A sensação que me passa é essa Vai Boa bola Toquei pro Neymar Vamos, Neymar, na cavadinha Não tem, sei lá Não tem o peso da bola, parece Eu não sei explicar, cara Quem joga PES Tem gente que vai me entender Tem gente que não Eu respeito a opinião de quem gosta do FIFA Eu sei que o FIFA é melhor, realmente Se pegar no geral O FIFA é melhor que o PES Mas pra mim o que mais importa É a gameplay E a gameplay do PES eu acho melhor Mas eu respeito totalmente Quem gosta do FIFA É normal, mano O certo é jogar os dois Se você conseguir Ou joga o que você gosta Olha que da hora, torcida Tá, e o gráfico Mano, joga o que você sente bem O que você gosta E não caga pra opinião dos outros Aqui eu tô dando só a minha opinião Espero que vocês tenham entendido Eu gostei do FIFA Eu tenho gostado Como eu falei pra vocês Eu joguei esse dia no Xbox Series S Curti Mas ainda assim Quando eu jogo o PES Eu falo, ah, mano Não dá, né? Mas vamos se acostumar Eu ainda tenho que aprender, mano Eu não sei Ó, principalmente pra tomar a bola Ó, você vê esse toque Não tem nada de real nisso Eu preciso aprender a A dar o bote na hora certa Pra não fazer essas faltas Que eu fiz com o Mbappé Eu tomo muito gol ainda Que eu não sei marcar Enfim, o bagulho é louco Tem muita coisa que eu tenho que aprender a fazer Ó, mano Não, não queria tocar aí Ó o Kimpembe Nossa senhora Ó o Fabinho Fabinho Foi limpando Boa, Kimpembe Bora, Verratti Nossa, que bolão, moleque Mbappé Bora, Mbappé Tá sendo puxado Da hora Toca Mousikin Ó, agora o gol foi legal Só que eu achei muito rápido O movimento do Mousikin Ele não deu aquela passada Aquela segurada pra finalizar Tá ligado? Ele não dá aquela ajeitada de corpo Ele simplesmente Tome Pancada Parece um Sei lá Ó, ó Ó, ele não ajeitou o corpo O pé dele já vai direto na bola Tipo, né Se fosse na vida real O cara ia dar uma passada mais curta E ajeitar o corpo pra colocar Mas enfim, mano Tô curtindo Tô curtindo do que eu tô vendo Eu acho massa esse extra campo do FIFA O modo carreira do FIFA é sensacional, mano Nossa, como eu queria Sério, eu queria muito Eu gostar mais de FIFA do que de PES Porque o FIFA tem muito conteúdo Não é perfeito, mas Tem muito mais conteúdo, mano Pô, é muito mais da hora Você jogar o modo carreira Tem muito mais coisa pra você fazer Tem aquela cena de você contratando Conversando com o empresário do jogador Você negocia com o empresário do jogador Pra depois negociar com Não, primeiro você negocia com o time Pra depois negociar com o jogador Entendeu? No PES é tudo um bagulho só Mas é isso, mano É isso Vamos ver Né, a geração nova tá aí PS5 Os novos Xbox E vamos ver o que a gente pode esperar O PES a gente Por enquanto que a gente tem Não tem nada de bom É só aquele mobile besta Que eles vão lançar Dizem que vai vir uma Master League Eu não sei Não tem informação nenhuma Até agora A Konami parece que diz que Confirmou que vai vir Mas a gente não sabe quando Não sabe como Ó, você viu os pés dele Tava junto E ele conseguiu chutar Então eu não sei o que fazer Em questão da Master League Mano Simplesmente eu não vou Ficar esperando o PES, né Olha esse escanteio Isso aí não tá realista, né mano É, eu não vou ficar esperando Vai Nossa Eu não vou ficar esperando A Master League do PES Simplesmente a hora que lançar o FIFA Eu vou pro FIFA E depois a gente vê o PES quando lançar Só pode criticar uma parada também Depois que lançar, né rapaziada Antes de lançar a gente só pode criticar O que eles dão de informação Os trailers Como é que eu vou criticar outra coisa Além do trailer E o trailer já foi lançado do PES Já vi o trailer do FIFA Legal pra caramba Curti Achei Achei que vai mudar algumas coisas Na gameplay Nossa, que domínio é esse, mano Que isso Ó, a bola do pé do salário Vindo um chicletão, ó Caramba, moleque Mas é isso, meus queridos Eu vou Eu vou pro FIFA Eu acho que A tendência é cada vez mais Vocês me ver pendendo mais pro FIFA Tá, rapaziada Porque É o jogo mais completo Como eu falei Eu quero jogar o modo carreira Eu quero sentir a sensação Que o modo carreira passa Vamos ver Mano, eu vou parar essa gameplay por aqui Pro vídeo não ficar muito longo São quase 20 minutos de vídeo já Comenta a sua opinião aqui embaixo E tamo junto, mano Essa é a minha opinião Gostei do FIFA Tô gostando cada dia mais do FIFA Só que ainda tem as coisas que me incomodam Como eu falei pra vocês na gameplay E aí o FIFA 22 Tomara que venha e conserte tudo isso, né Tamo junto Brás do Nandão Pela primeira vez Jogando no PS5 Valeu